Olá, bem-vindos de volta ao canal Máquinas de Combate. Neste vídeo vamos falar do poderoso bombardeiro estratégico Tu-95MS, um bombardeiro russo da era da antiga União Soviética mas que ainda hoje faz parte do poder de dissuasão da Força Aérea Rússia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixe o seu gostei. O bombardeiro Tupolev Tu-95MS, também chamado de urso pela TAM, é um bombardeiro estratégico, transportador de mísseis, turbo-hélice de quatro motores de longo alcance, desenvolvido pela empresa aeroespacial e de defesa russa JSC Tupolev Design Biru. A transportadora está atualmente em serviço com a Força Aérea Russa. Baseado na estrutura da aeronave de patrulha marítima Tu-142, a aeronave Tu-95MS é uma versão modernizada do bombardeiro estratégico Tu-95. É equipado com mísseis de cruzeiro e pode ser implantado em missões de combate para derrotar mísseis de cruzeiro e alvos inimigos estratégicos. Em dezembro de 2014, Tupolev entregou dois bombardeiros estratégicos Tu-95MS atualizados com aviônicos aprimorados e eficiência de voo para a Força Aérea Russa, como parte da Ordem de Defesa do Estado. Uma entrega adicional de Tu-95MS atualizado foi feita em janeiro de 2015. O Ministério da Defesa Russo adquiriu 20 bombardeiros modernizados e espera-se que as aeronaves permaneçam em serviço com a Força Aérea Russa até 2040. Projeto O Tu-95 foi talvez o bombardeiro mais bem sucedido já produzido pela indústria aeronáutica soviética, e ainda hoje impressiona por ser o mais rápido avião movido a hélice já posto em serviço, graças às suas características aerodinâmicas avançadas, com destaque para suas asas enflechadas, e aos poderosíssimos motores de contrarotação. O desenvolvimento do bombardeiro Tu-95 Intercontinental começou nos anos 1950, acelerados depois da produção em série da aeronave Tu-4 de médio alcance. Inicialmente, diversos projetos foram considerados, incluindo uma modificação do Tu-4 e da produção de um avião novo com motores de pistão. Os protótipos destas aeronaves foram desenvolvidos e testados entre 1949 e 1951, e foi concluído que os bombardeiros com motores de pistão não poderiam fornecer o desempenho adequado para uma missão intercontinental de ataque. Como alternativa, a empresa Tupolev propôs um avião com quatro propulsores que forneceriam uma autonomia de mais de 13 mil quilômetros e velocidades de mais de 800 quilômetros por hora a uma altitude de até 10 mil metros, e esse protótipo foi batizado de Tu-95. Design e características O bombardeiro estratégico Tu-95MS apresenta um design de asa de longarina de alta proporção e uma fuselagem totalmente metálica aprimorada. É capaz de engajar grandes alvos inimigos estacionários sob condições climáticas extremas, tanto durante o dia quanto à noite. A aeronave tem 49,6 metros de comprimento, 12,1 metros de altura, e uma envergadura de 50,1 metros. Suas asas são inclinadas para trás a 35 graus. Possui um peso de 90 toneladas e um peso de decolagem de 188 mil quilogramas. A cabine na parte frontal da fuselagem acomoda uma tripulação de 7 pessoas, incluindo um piloto e um copiloto. Armamento A aeronave Tu-95MS está armada com dois canhões automáticos de cano duplo de 23 milímetros na parte traseira para autodefesa contra ameaças aéreas. Cada canhão tem uma cadência de tiro de 2.400 tiros por minuto. Pode lançar até seis mísseis de cruzeiro KH-15 com capacidade nuclear, com alcance de 2.500 quilômetros. Pode ser equipado com seis mísseis de cruzeiro subsônico KH-55 também com capacidade nuclear, lançado a partir de um lançador rotativo interno, ou transportar 16 mísseis KH-55 externamente. A aeronave pode ser modificada para transportar até oito mísseis de cruzeiro KH-101, ou 14 mísseis anti-navio KH-65. Outros mísseis também podem ser operados dependendo da missão. AVIÔNICOS O bombardeiro estratégico é instalado com sistema de navegação celeste ANS, desenvolvido pela CONCERRADIO ELETRONIC TECHNOLOGYS, para determinar as coordenadas do avião. O sistema de navegação inercial de nova geração a bordo determina a localização de objetos e fornece dados de navegação e voo na ausência de navegação por satélite. A aeronave também está equipada com um radar ativo e radar de pulso Doppler de ataque e sistema de alerta de aproximação de mísseis infravermelho. Ele pode ser atualizado com novos equipamentos para maior confiabilidade. Um sistema de degelo elétrico é instalado para proteger o velano, as pás da hélice de cauda, os pilotos e os bordos de ataque das asas. As contramedidas eletrônicas a bordo também incluem um sistema SM controlado por computador Meteor, dispensadores de chave e flare e receptor de alerta digital. Também conta com um sofisticado sistema de interferência eletrônica de radar. Propulsão e desempenho A aeronave Tu-95MS é alimentada por quatro motores tubo-hélice NK-12MP. Cada motor conta com duas hélices em contrarotação, que gera uma potência de decolagem de 15 mil cavalos. Os motores fornecem uma velocidade máxima de 830 km por hora e uma velocidade de cruzeiro de 550 km por hora e com alcance de voo de 10.500 km, que pode ser estendido até 14.100 km com um reabastecimento em voo, com um teto de serviço de 10.500 metros. Devido ao seu tamanho, o bombardeiro Tu-95 precisa de uma pista de 2.540 metros para decolagem e 1.700 metros para o pouso. A capacidade interna de combustível da aeronave é de 84.000 litros. O combustível é armazenado em quatro tanques integrados nas asas externas, dois tanques centrais nas asas e no tanque central da fuselagem. Para que seu alcance seja estendido a aeronave, é equipada com uma sonda de reabastecimento o ará fixada no nariz da aeronave. Essas somadas fazem do Tu-95MS um dos aviões com maior alcance operacional em serviço no mundo. Se você gostou do vídeo não esqueça do like, deixe seu comentário e sugestões, e se você ainda não é inscrito inscreva-se já. E até o próximo vídeo.